Cadê o peixe, cadê o peixe, cadê o seu peixe? Fui encontrar-me lá no céu, cadê o peixe, cadê o seu peixinho? Fui encontrar-me lá no céu, sonhei com seu peixinho, falando baixinho, querendo dizer Que agora ele iria encontrar com baixinho em seu apelê Cadê o peixe, o pulo do peixe, cadê o seu peixinho? Fui encontrar-me lá no céu, cadê o peixe, o pulo do peixe, cadê o seu peixinho? Fui encontrar-me lá no céu, quando acordei e eu me despertei, o céu caiu Era peixinho, o pulo do peixe, cadê o seu peixinho? Fui encontrar-me lá no céu, cadê o peixe, o pulo do peixe, cadê o seu peixinho? Fui encontrar-me lá no céu, cadê o seu peixe, cadê o seu peixinho? Fui encontrar-me lá no céu, cadê o seu peixe, cadê o seu peixinho? Fui encontrar-me lá no céu, seguiu o rico alto, o pulo do peixe, cadê o seu peixinho? Fui encontrar-me lá no céu, cadê o seu peixe, o pulo do peixe, cadê o seu peixinho? Fui encontrar-me lá no céu, cadê o seu peixe, o pulo do peixe, cadê o seu peixinho? Fui encontrar-me lá no céu, cadê o seu peixe, cadê o seu peixe, cadê o meu peixe? Fui encontrar-me lá no céu, cadê o seu peixinho? Obrigado.